A Secretaria de Agricultura do município de Santa Carmen promoveu uma visita técnica a pequenos produtores de leite do assentamento Poranga em Sorriso. Nesta visita, os produtores de Santa Carmen e a equipe da prefeitura pôde conhecer o trabalho desenvolvido pela produtora Rita de Cássia do sítio Vila Láctea, que trabalha na produção de queixos, e o trabalho da família Leuci e Claudete Vesp. O sítio da família é a unidade demonstrativa do programa Mais Leite da Secretaria de Agricultura de Sorriso. Bom, nós estamos aqui no assentamento Jonas Pinheiro, em Sorriso, acompanhando aí produtores de Santa Carmen, produtores da área leiteira, também o nosso técnico Orobs, o João Malins, que também nos deu aí um apoio para conseguir, que foi interlocutora dessa visita. Agradecer também o pessoal de Santa Carmen, produtores de leite, o seu Fernando, a Leila, também o seu Zé, a dona Ivete, que vieram junto com a gente aqui hoje para conhecer um pouco do trabalho que está sendo realizado aqui, e demonstrando que hoje você fazendo as coisas com carinho, com amor, não precisa fazer em grande escala. A Rita de Cássia, que é a proprietária aqui desse local, onde é que ela produz esses queijos, com as vaquinhas geres, todas as vacas de qualidade, mas um trabalho bem feito. Ela está obtendo sucesso, está sendo, além de ser prazeroso para ela, está sendo lucrativo também. Então, isso que a gente busca nas pequenas propriedades, principalmente, você conseguir agregar valor naquilo que você produz, para que isso se torne rentável, além de você conseguir, então, dessa forma, ter o seu sustento. Hoje a gente percebe isso nas pequenas propriedades, a dificuldade das pessoas terem o seu sustento. E aqui ela está provando isso, que é possível isso. Você precisa fazer as coisas com carinho, com amor, buscar tecnologias também, que possam, então, dessa forma, agregar valor ao seu produto, e aí você vai conseguir, mesmo numa pequena propriedade, ter uma rentabilidade que você pode ter o seu sustento. E agradecer a ela pela recepção, né, Rita, que você nos recebeu muito bem aqui, e nos mostrando todo esse trabalho seu aqui, que está dando esse resultado. E parabéns, parabéns por isso, que várias pessoas também possam seguir. Tem a Arquejaria, que tem o selo de inspeção municipal, o SUSATO estadual. Demos entrada agora, no início, do selo arte. O que eu gostaria de dizer para o pequeno produtor, que está iniciando na atividade, ou que já está na atividade leiteira, que é possível, sim, sobreviver da picora leiteira, desde que você faça tudo com muito amor, carinho e dedicação, e que você tenha um produto de qualidade. Somos pequenos, mas conseguimos produzir com, como grande, em qualidade. Então, a senhora tem uma qualidade que, né... Algo exclusivo, senhor, né? Algo exclusivo e acabou. Faça na seca desse tipo aqui. Barateia o custo, né? Ou seja, a gente está demonstrando, nesse dia, que é possível produzir mais e produzir com qualidade, desde que tenha gestão, a tecnologia aplicada da forma certa, ou seja, a tecnologia é o recurso que você tem bem aplicado. Mostrando que é possível, é viável, traz qualidade de vida para o produtor e satisfaz as necessidades diárias no campo. Essa é a coisa. O programa Mais Leite, aqui na propriedade da Claudete, do seu Leuci, as filhas dele, Carla e Kellen, né? A gente pode ver aí a sucessão familiar, né, que está acontecendo, e é uma honra para a gente receber vocês. Lá eu não me apresentei para que chegue mais rápido esse momento aqui que a gente preparou com muito carinho um café para vocês. Inclusive, as meninas prepararam umas plaquinhas, na verdade eu fiz as plaquinhas e elas fizeram todo o capricho, como vocês podem ver aí, dando as boas-vindas. Aqui é uma propriedade. Primeiras conversas no mês de janeiro, eu estou aqui através da Secretaria de Agricultura, como zootecnista, e eu tenho aqui apoio da responsável, tanto pela inseminação, quanto pela brucelose, quanto para atendimento emergencial ou alguma coisa que a gente possa fazer, que é a Tiana, nossa médica veterinária. Então, a gente precisou ter uma unidade, porque a gente acredita que isso vai ser modelo e vai trazer pessoas que já deixaram atividade. A gente vive um cenário muito desanimador para os leiteiros, a gente vê pessoas que não conseguem gerir sua atividade, não conseguem se adaptar às dificuldades que a gente tem em relação ao custo de insumos. Então, qual que é a nossa alternativa? É transformar uma propriedade de uma forma mais sustentável possível. Eu vou apresentar melhor o que é isso que a gente vai conhecer daqui a pouco. Vou dar a palavra aqui para a Claudete, para o seu Leuci, para eles falarem algo que já vivem aqui e das boas-vindas. Não tem nem o que falar, só agradecer a vinda de vocês e sejam bem-vindos. Aqui, mostrando aqui a chá para o que desce, né? E ali o início, né? E depois de algumas coisas, tem, claro, a questão da seca, ter aumentado o leite. Mas a gente já trabalhou um pouco com acumulação de ração e dando suporte em relação à silagem. A gente está aqui numa realidade de... ...especialmente no dia 20 de janeiro. E a gente dá suporte de doação das doses de sêmen, tanto holandês, quanto Gessa e quanto Girolando. E a gente trabalhou recentemente um treinamento de inseminação artificial com os produtores. Por quê? A gente quer que eles sejam independentes. Hoje eu estou aqui, amanhã não estou mais. E como que ele vai ficar? Hoje a Tiana está lá, fazendo inseminação. Ela vai ficar doente? Ela vai para outro trabalho? Como vai ficar o produtor? Será se o próximo que vim vai ter essa mesma qualificação? Então a gente aposta muito. Por exemplo, quando chamam a gente, ah, vão fazer um soro na vaca. A gente quer que o produtor faça isso daí. E tudo. Que ele venha aprender a mesma coisa que a gente sabe. Vou fazer uma pergunta para vocês. Uma pessoa com quatro vacas fazendo 12 mil por mês, é um exemplo que não tem como falar nada, né? E o senhor leiteiro aqui com a vacada de primeira, muito bom. Quando tem assistência o pessoal não... Ele tem apoio, né? E não larga logo do que ele... A previsão do que ele quer fazer, né? Bom, hoje a gente desenvolve assistência técnica e gerencial. A gente, juntamente com o produtor, a gente consegue calcular, fazer algumas sugestões de melhoria. E a palavra de ordem é sempre a prevenção e um bom manejo. E trazer a associação familiar para dentro da produção. Olha, João, com certeza a gente vai levar muito aprendizado dessas pessoas aqui. Experiências que estão dando certo. É com o apoio técnico que eles estão tendo. E a vocação por isso, por esse trabalho, por essa atividade. Porque eu sempre falo que a vocação é fundamental. É o primeiro passo é a pessoa ter vocação naquilo que ela vai fazer. E aqui está o resultado disso, a prova disso que funciona. É uma família que veio do sul, né? Com um pensamento numa atividade, mas chegaram aqui, viram que aquela atividade que eles tinham pensamento não era uma atividade boa para o momento. E a atividade leiteira que também já era da região deles, se tornou uma segunda alternativa e hoje é o ponto forte da propriedade. com uma produção aí de mais de 600 litros de leite por dia. Com o auxílio agora, desde o início do ano, que a Prefeitura de Sorriso, com essa parceria que o produtor vem dando, faz com que o produtor também veja essa recompensa de tudo isso. E que se torne uma atividade lucrativa e que ele vai se sentir motivado a continuar. E nós, com os produtores de Santa Carme que vem nos acompanhando hoje nessa visita, a gente cria também neles essa vontade e talvez esse interesse também está investindo mais nisso, trabalhando com isso. Lógico que a Prefeitura, a Secretaria, com o que puder ajudar, o apoio que ela pode ajudar, o que for dentro dessa possibilidade, cada um fazendo a sua parte. Porque de nada adianta também o apoio técnico se o produtor não tenha a parte da mão de obra dele qualificada e com vontade e com dedicação. E nós já temos experiências em Santa Carme, inclusive aqui no assentamento Jonas Pinheiro, quando o seu Nelson Roque Caps veio e viu uma plantação de goiaba e se apaixonou por aquilo. E veio aqui, pegou as mudas e hoje está produzindo goiaba em Santa Carme. De repente daqui a uns dois, três anos nós teremos produtores de leite lá em Santa Carme que através dessa visita de hoje aqui, também mudaram o seu pensamento e começaram a investir na sua atividade. Tivemos um produtor que falou que se apaixonou nas vacas aqui. Então é assim que funciona. É esse despertar que daí cria essas novas oportunidades. O desempenho... Várias coisas, né? A organização, o manejo... Melhorou a lucratividade? Melhorou porque melhorou a produção, né? Hoje o senhor não pensa mais em parar de produzir leite aqui na propriedade? Não, de momento não. Acho que é para o futuro mesmo. Obrigado.